Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Música clássica Ela gosta de ouvir rock e músicas infantis Todo tipo de música, desde música clássica até música popular infantil Eu toco algumas músicas e ponho para ela ouvir e tudo, ela acaba gostando de tanto ouvir Música Ele costuma ouvir o que a gente costuma ouvir em casa Eu procuro apresentar para ele coisas diferentes Geralmente a gente ouve música clássica Tem muita música infantil na televisão e tudo, o que eu acho que é bom é eu deixo ela escutar O que eu acho que é ruim é eu falar, ai meu filho, essa música é muito legal Olha de alegria, porque canta o Beethoven Eu gosto muito de MPB, de clássicos, meu marido gosta mais de outros tipos de música, então ele escuta tudo E ela tem um gosto dela também, tem música que ela fala, eu não gosto disso e tal, eu não escuto Ela tem um próprio gosto também Ela seleciona por ela As atuais, elas tem um fator mais de educar, de ensinar, de facilitar a educação dos pais Eu gosto de cantiga de rodas e de música clássica Do Márcio Coelho, eu adoro Algumas músicas de inglês e algumas clássicas Eu gosto muito dessas músicas infantis, do Márcio Coelho, da Ana Favorita Que a gente pode aprender algumas coisas e também é muito legal as melodias Eu ouço música quase toda hora do dia, porque eu gosto muito de ouvir música Vida colorida, vida para celebrar As cores da terra, céu e mar São Paulo realiza, sistematicamente, uma programação voltada ao público infantil Que está sempre muito ligada ao universo das linguagens cênicas, da literatura, das artes visuais O início que eu trabalho com criança é que eu trabalhava na Secretaria da Cultura de Ribeirão Preto Juntamente com uma artista plástica chamada Regina Renaud Que faz trabalho, cria livros de imagem também para a editora ática E ela me sugeriu musicar livros E foi assim que começou A gente montou o espetáculo A Letra Mágica Onde eu musicava poemas e livros inteiros Com o tempo eu fui descobrindo que eu sabia fazer canções para crianças também O que eu faço com essa ideia para a criança, eu imagino que ele vai acompanhar a infância da criança O que quer dizer isso? Que eu tenho canções que uma criança de 2, 3, 4 anos vai curtir aquela canção E outras canções que ela não vai curtir muito o conteúdo Embora a expressão melódica, musical, pode também encantá-la Mas ela não vai entender muito o conteúdo É aquela coisa que ela começa desde cedo em ouvir E como se a gente preparasse para ouvir uma música bacana Depois que ela chegar na adolescência É uma música brasileira, com ritmos brasileiros Tem uma preocupação de arranjo também Eu acho que isso tudo é um diferencial Eu acho que durante muito tempo no Brasil Não que isso não exista mais Mas se entendeu que fazer arte para crianças Era fazer uma arte menor Era tratá-la de forma sempre muito infantilizada O que sempre nos toca e nos move muito Quando pensamos em uma programação para crianças no Sesc Sempre tem em vista Que temas mais caros Temas que possivelmente muitas pessoas não tocariam Por pensar que são temas que não podem ser trazidos para dentro do universo Da infância Eles são sim tocados por esses grupos Eles são mostrados, eles são abordados por esses grupos Com uma grande competência Porque eles trazem sempre o que é fundamental também Para esse público infantil Que é a ludicidade Que é o divertimento De uma forma que traga a brincadeira para dentro do ambiente da criança A barata diz que leu os livros do Jorge Amado É mentira, coisa boa Nunca foi do seu agrado Ah, ah, ah Oh, oh, oh Nunca foi do seu agrado Ah, ah, ah Oh, oh, oh Nunca foi do seu agrado O tempo era muito... Era muito umas músicas meio tontinhas Eu acho que as músicas de hoje são mais inteligentes Eu acho que as músicas tradicionais do meu tempo Algumas são iguais da minha mãe E algumas são iguais as que meus filhos escutam hoje Que essas tradicionais eu acho que a gente tem que buscar passar de geração para geração As músicas tem letras melhores Tem a música melhor, a qualidade da música A harmonia, as letras Eu acho muito melhor, mais inteligentes as músicas de hoje Tem mais qualidade As infantis tradicionais Basicamente elas são as mesmas Por isso são tradicionais Isso vai se passando pela cultura oral Ou na escola E existe um movimento muito grande na escola de se passar isso hoje para as crianças Elas foram propagadas pelo Vila Lobos Uma ideia que ele teve Foram propagadas num momento E elas estão aí até hoje Elas foram recolhidas e passadas para os nossos avós A gente mesmo acabou de fazer um trabalho Para uma grande editora de um material infantil Que são 38 canções tradicionais para a educação infantil Regravadas para a educação infantil Então eu acho que isso é a mesma coisa que vinha acontecendo O que a gente vem buscando agora É tentar buscar alguns temas que não sejam só o bichinho Entendeu? Só a educativa Só a educativa Que seja uma canção para a criança curtir E algumas vezes que não sejam politicamente corretas Digamos assim Você sabe fazer barulho? Beleza Aí é brincadeira Tem uma hora do silêncio Tem uma hora do barulho Quero ver quem sabe fazer barulho aqui Beleza? Vamos lá Um, dois, três, um, dois, três, vai Silêncio O neném está dormindo Silêncio Está na hora de rezar É uma troca muito grande Um aprende com o outro o tempo todo Eu costumo dizer que a gente está quase criando um formato ideológico de fazer canções e espetáculos, né? Porque a gente se influencia mutualmente Porque, por exemplo, o trabalho do Luiz P7 É um trabalho que toma partido da criança E isso me influenciou profundamente quando eu vi O Palavra Cantada já cantou o irmãozinho do P7 O Canto Alegre canta uma canção minha Eu canto uma canção da Cláudia Gaviria Fiz uma versão do P7 Músicas tradicionais da infância da América Latina A gente está se contaminando Um está aprendendo música com o outro E gravando essas canções para as crianças do seu pai Quem está na janela Que vive em Mariana Quem fez ouro preto Que tem na pirambeira Nos olhos de Francisco Que linda é Isabela Se queres mais um trago Me diga então, Tomás Antes de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava uma mão, lava outra Lava uma mão, lava outra Lava uma mão, a doença vai embora Junto com a sujeira Pega bactéria, manda embora Embaixo da torneira Água uma mão, água outra Água uma mão, água outra Você do cabelo enroladinho Chega perto, vem juntinho Sai calçando o arrengão Aperta a beija Pula em cima Vê se mata essa saudade Vê se ocupa de verdade Seu lugar no coração